Uma boa noite com Jesus, amém? Vamos aproveitar que estamos em pé, abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 12. Provérbios, capítulo 12, versículo 18. Todos acharam? A Bíblia diz, há alguns que falam como espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Aproveitando um pouquinho mais, capítulo 18 de Provérbios. Versículo 21 A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Que Deus abençoe a sua palavra. Poderam se assentar? Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o poder das palavras. Nós sabemos, pela Bíblia, pelo nosso profeta, que as nossas palavras têm poder. E elas têm poder para ferir e têm poder para curar. Estamos vivendo em momentos que nós devemos tomar cuidado com o que falamos. Porque as nossas palavras são carregadas de bênçãos ou de maldições. E muitas das vezes a gente falamos coisas que não precisávamos falar naquele momento e magoamos muitas pessoas. Às vezes a gente fala coisas que vai edificar aquelas pessoas e que muitos anos depois a pessoa vai estar lembrando. Aquela palavra lá atrás foi muito boa para mim. Mas se essa palavra foi ruim, as pessoas também irão lembrar. As nossas palavras, elas têm consequência. As nossas decisões. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E muitas das vezes a mente da gente pensa e vai maquinando palavras e quando descarrega sobre uma pessoa, é como se fosse uma metralhadora. Mas muitas das vezes a gente pode também maquinar palavras boas para que aquela pessoa se sinta como se Deus estivesse falando com ela. Então, a língua tem o poder da morte e a vida. Se você está com o coração morto, tudo que pode sair da sua boca é morte, é maldição, palavras ruins, xingamentos. Os ímpios, eles têm esse hábito, mas o povo de Deus tem que ter o outro hábito, que é de falar vida. Nós vemos que Balaão, ele tinha o destino de abençoar um povo, um povo que Deus queria que ele abençoasse, mas ele estava indo a outro lado e ele, naquele povo que era para abençoar, ele queria amaldiçoar. Você já pensou em uma pessoa que Deus ama e você soltar uma maldição para essa pessoa? Tente imaginar como Deus te olha neste momento. Tente imaginar como Deus vai pensar de você, estando amaldiçoando uma pessoa que ele ama, ou vice-versa. Então, nós estamos vivendo em momentos que devemos ter muito cuidado, talvez as brincadeiras, talvez a palavra que você diz, tem muitas palavras que o significado a gente talvez não sabe, vamos falando e falando. Talvez a palavra que você fala com verdade, muitas das vezes não poderia ser falado daquela maneira, naquela certa hora, mas se a gente formos recorrer à Bíblia e queremos ser lei nesse momento, a gente vai dizer, tem que falar a verdade, porque Jesus falou a verdade. mas olha, se nós formos pegar e usar a verdade como Jesus usou e focar só nos momentos, tipo que ele chegou e falou para aqueles fariseus, vós sois filhos do diabo. Ele estava usando a verdade, mas aquele espírito que estava naqueles fariseus, naquele momento, que estava acusando a Jesus, que estava rebaixando a Jesus, aquele espírito precisava ser repreendido. Pois note que Pedro também foi repreendido por Jesus, quando Pedro falou, Senhor, tomara que nada disso te aconteça, Jesus repreendeu ele, atrás de mim, Satanás. Jesus estava repreendendo aquele espírito que estava em Pedro, não a Pedro. Então, muitas das vezes, a gente pode repreender uma pessoa achando que toda hora é Satanás que está falando na boca do irmão, Satanás que está maquinando aquilo, e a gente pode magoar, e muitas das vezes, não só quem ali está perto. Outra pessoa que ouve aquilo, aquilo vai causar um burburinho, vai causar uma discórdia, vai causar uma fofoca. Você viu o que o irmão falou do outro irmão? E nisso, se a gente for para esse lado, nós estaremos matando a nós mesmo, pelo poder que está na língua, o poder que está na palavra. uma palavra dita de forma errada, mesmo que seja uma verdade, pode custar caro, não só para aquele que ouve, mas para aquele que fala. um certo caçador, eu acho que vocês conhecem a história, que ele encontrou uma caveira, e ele chutou essa caveira, e brincando falou, caveira, quem te matou? E a caveira falou, foi a língua. E ele saiu espantado, e ele foi para o vilarejo, e saiu falando para todo mundo a caveira, eu encontrei uma caveira que fala, uma caveira falou, ela me respondeu. Se ele tivesse parado e pensado no que a caveira tinha respondido, ele iria tomar mais cuidado com aquilo, mas ele causou um alvoroço naquele vilarejo, e o rei quis saber sobre isso. E ele falou, não, eu encontrei uma caveira que fala, está lá no alto, lá na próxima porteira. E o rei falou, então vamos lá ver, mas se isso for mentira, a sua cabeça rola. E ele afirmando, chegou lá, mostrou a caveira, todo mundo viu, foi uma comitiva, e ele chegou e falou, caveira, quem te matou? Mas a caveira ficou muda? e ele falou cada vez mais alto, e ele esbravejou, caveira, quem te matou, caveira, quem te matou, e a caveira ficou muda. e o rei olhou e falou, fez eu perder meu tempo, zoou com a minha cara, que seja cumprido, você vai morrer, e este homem foi morto. agora note, pelo que que ele foi morto? Pela língua? Uma caveira falou, se ele usasse isso, ou foi a língua, então não vou sair, bater na minha língua por aí? Ele não teria morrido. E o rei mandou enforcar ele, que sirva de exemplo, deixa ele aí, que sirva de exemplo, para que ninguém, faça isso, sem ter prova. Então há pessoas, no nosso convívio, por exemplo, que pode, ver, presenciar um crime, e vocês vêem, que muitas das pessoas, que presenciam isso, quando vai fazer uma reportagem, elas não querem aparecer, elas querem se poupar, ou elas querem ser protegidas, pela lei, porque ela vai dar uma declaração, e essa declaração, pode se prejudicar, ela pode se prejudicar, no futuro. Porque, nós vivemos, num tempo, que você prende o bandido, o advogado vai lá, e solta ele. e aí você o denunciou, e daqui a pouco, ele está solto, olhando para você. Então, a gente tem que ter, o cuidado com o que fala, e muitas das vezes, também, o cuidado, com o que ouve. a responsabilidade, não é só falar, é o que ouve, porque se você, começa a dar ouvido, a uma fofoca, a uma palavra errada, a uma difamação, você está aceitando aquilo, eu estou aqui, eu estou sendo responsável, pelo que eu vou falar, mas vocês, também, são responsáveis, pelo que ouvem. Ora, quando, Paulo, pregava, teve um povo, que foi considerado, um povo, assim, que eles estavam assim, toda vez que Paulo falava, eles escutavam, mas depois, eles corria nas escrituras, e ia ler, para comparar, para ver se aquilo, que Paulo falava, era verdadeiro. Ora, hoje, você vê, que tem muitas vozes, no mundo inteiro, e uns falam isso, outros falam aquilo, e você pode ouvir, mas você deve analisar, para ver se essas vozes, estão corretas, se isso é, realmente, verdadeiro, se isso bate, com as escrituras, porque, senão, você pode estar, dando ouvido, a coisas, que não são reais, você pode, estar, dando ouvido, a doutrinas, que não se encaixam, na bíblia, e se você, não verificar, nas escrituras, você pode, pagar, um alto preço, no final, porque, nós estamos, vivendo em tempo, e que tem tempo, e que, muitas pessoas, já partiram, e, muitas das vezes, faltou o tempo, às vezes, a pessoa, a pessoa fala, não, eu vou, verificar isso, mas, não, eu vou, me entregar, para Jesus, mas, deixa eu, mais um pouquinho, aí, chega ali, na esquina, encontra, um carro desgovernado, uma moto, uma bala perdida, aí, os parentes, vão se lamentar, mas, por que, faltou um pouquinho, de tempo, mas, essa pessoa, teve tempo, a bíblia, diz que, Deus, é um juiz, justo, a bíblia, diz que, é um Deus, que se zanga, todos os dias, agora, ele, não, vai, deixar uma pessoa, sofrer um acidente, ir para uma UTI, ele, dá tempo, se, ele, não, vai, deixar essa pessoa, ir sem tempo, porque, a bíblia, diz que, quando, todos, ouvirem, essa verdade, então, se virar o fim, então, todos, tem que ouvir, não, vai chegar, aquele, um, lá, naquele dia, e, vai dizer, senhor, mas, eu, não, ouvi isso, tem milhões, de pregadores, no mundo inteiro, pegando, Jesus, vem, Jesus, vem, e, muitas pessoas, estão brincando, a palavra, está sendo dita, a palavra, está sendo, falada, nos quatro cantos, da terra, tem, muitos, pregadores, que, não, tem, o conhecimento, que, você, tem, tem, sabe, os teólogos, estudados, que, não, tem, o conhecimento, que, você, tem, mas, estão, fazendo, o papel, deles, que, é, levar, a mensagem, ora, você, tem, o conhecimento, porque, Jesus, falou, ide, pregar, o evangelho, a toda criatura, batizando-as, em nome do pai, do filho, e do Espírito Santo, preste atenção, que, Pedro, ouviu, a palavra, e, ele, sabia, quem, era, essa palavra, então, ele, cumpriu, a palavra, e, outros, hoje, estão, só, repetindo, isso, mas, muitos, dessas, pessoas, que, não, tem, esse, conhecimento, profundo, mas, que, aceita, Jesus, é, numa, denominação, mas, está, buscando, está, se, ele, não, teve, esse, esse, privilégio, de, ouvir, a, mensagem, do, profeta, da, última, era, mas, se, ele, está, lá, buscando, é, bem, melhor, que, o, que, está, rejeitando, essa, palavra, está, lá, no, mundo, porque, muitos, serão, julgados, pelas, obras, eu, não, bater, no, meu, peito, e, dizer, não, se, eu, sou, batizado, em, nome, do, Senhor, Jesus, Cristo, eu, sou, salvo, mas, aquele, que, não, é, ele, não, é, salvo, ora, muitas, das, vezes, muitos, batizados, em nome, do, Senhor, Jesus, Cristo, também, pode, ir, não, ser, salvo, ir, direto, para o, inferno, e, que, nunca, foi, batizado, ir, a, gente, não, podemos, julgar, o, ladrão, da, direita, estava, lá, ele, não, tempo, mas, quando, ele, reconheceu, quando, o, da, esquerda, criticou, a, Jesus, salvou, os, outros, e, não, salva, a, ti, mesmo, olha, o, poder, que, tem, essa, palavra, ele, criticou, uma, palavra, mata, uma, palavra, que, você, está, aí, lutando, com, a, vida, que, tem, para, viver, uma, vida, digna, do, evangelho, aí, vem, o, outro, falar, esses, crentinho, aí, sei, disse, não, agora, quer dizer, que, é, santo, e, o, seu, passado, o, outro, criticou, mas, teve, um, que, reconheceu, falou, não, eu, devemos, nós, estamos, pagando, o, nós, plantamos, mas, tu, não, fez, nada, para, estar, aqui, ele, reconheceu, que, era, o, próprio, Deus, e, ainda, falou, lembra-te, de, mim, quando, entrares, no, teu, reino, eu, penso, que, se, ele, tivesse, um, tempo, ali, ele, seria, batizado, ele, aceitaria, Jesus, ele, estaria, no, meio, dos, discípulos, Pedro, teria, batizado, ele, mas, ele, não, mais, tempo, mas, ele, reconheceu, e, Jesus, falou, para, ele, ainda, hoje, estarás, comigo, no, paraíso, com, as, nossas, capacidades, nós, não, somos, ninguém, nós, não, essas, capacidades, ah, eu, vou, entrar, no, céu, porque, sou, melhor, porque, eu, me, dedico, não, nós, vamos, chegar lá, pela, graça, e, a, graça, ela, não, foi, de, graça, ela, custou, a, vida, de, um, justo, um, que, não, pecado, para, salvar, eu, e, você, e, ele, nos, deixou, essa, palavra, uma, palavra, boa, ou, uma, palavra, ruim, ela, é suficiente, para, mudar, a, vida, de, alguém, uma, palavra, boa, ou, ruim, ela, pode, mudar, a, de, alguém, você, lembra, que, quando, Elias, depois, de, ter, matado, os, quatrocentos, profetas, de, Baal, ele, estava, em, monte, e, chegou, um, general, lá, com, cinquenta, soldados, e, disse, homem, de, Deus, desça, já, daí, Elias, falou, se, eu, sou, homem, de, Deus, que, desça, fogo, do, céu, e, consuma, tu, e, teus, cinquenta, e, o, fogo, desceu, e, consumiu, era, o, poder, da, palavra, que, Elias, tinha, mais, tarde, chega, mais, um, general, com, mais, cinquenta, homens, e, repete, essa, mesma, palavra, homem, de, Deus, desça, já, daí, e, ele, disse, se, sou, homem, de, Deus, e, desça, fogo, do, céu, que, consuma, tu, e, teus, cinquenta, agora, nós, podemos, voltar, pouco, atrás, e, ver, que, Elias, desafiou, esses, profetas, Elias, fez, o, desafio, falou, vai, estar, eu, aqui, como, profeta, de, 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 quatrocentos, quatrocentos, e, poucos, profetas, de, baal, vamos, decidir, quem, é, o, Deus, que, manda, quem, é, o, Deus, que, é, o, verdadeiro, e, ele, mandou, fazer, dois, altares, e, ele, pegou, dois, dois, cordeiro, e, falou, escolha um, e, eles, escolheram um, falou, prepara esse, cordeiro, e, eu, vou, preparar o meu, e, vocês, façam, o altar, de, vocês, e, falou, e, como, vocês, são, muitos, vocês, podem, fazer, primeiro, e, eles, ficaram, de, cedo, até, meio, dia, clamando, pedindo, a, Deus, deles, o, que, que, Elias, fez, a, convicção, a, palavra, que, ele, tinha, era, tão, tão, sincera, tão, verdadeira, que, ele, fez, foi, zombar, daqueles, profetas, o, Deus, de, vocês, ouvindo, talvez, ele, deve, ter, saído, para, cu, de, outro, talvez, ele, esteja, dormindo, talvez, ele, não, esteja, ouvindo, direito, clame, mais, alto, e, Elias, zombava, deles, e, chegou, o, momento, que, eles, não, ouvia, que, ele, que, o, Deus, deles, não, ouvia, e, eles, foi, ficando, cada, vez, mais, apreensivo, e, começaram, a, se, se, dilacerar, para, ver, se, o, Deus, dele, tinha, compaixão, porque, queria, ouvir, porque, o, altar, estava, lá, com, lenha, tudo, só, que, sem, fogo, falou, quem, tem, que, acender, é, o, próprio, Deus, e, eles, não, conseguiram, e, eles, desistiram, mas, quando, chegou, a, vez, de, Elias, Elias, não, aquela, oração, longa, Elias, não, dobrou, ali, e, clamou, e, chorou, não, Elias, simplesmente, falou, agora, Senhor, Deus, de Jeová, mostre, quem, é, o, Deus, verdadeiro, mostre, para, esse, povo, que, é, tu, que, manda, tu, que, é, o, Deus, de Israel, e, olha, aqui, Elias, ainda, desafiou, e, ainda, na hora dele, ele falou, esse altar, está muito seco, enche, aí, quatro tambores, grande, águas, joga em cima, essa lenha, está muito seca, ele, quer, mostrar, que, Deus, quando, quando, é Deus, ele, cumpre, mas, esse, desafio, antes, ele, tinha, falado, com Deus, eu, vou, isso, Senhor, mas, eu, confio, em ti, eu, vou, desafiar, porque, sei, quem, é o Senhor, e, eles, jogaram, aqueles, quatro, tambores, grandes, ele, falou, não, joga, mais uma vez, e, mais uma vez, e, aquilo, encharcou, e, tinha, umas valetas, assim, que, encheu, de água, a Bíblia, diz, que, quando, Elias, falou, agora, mostra, o teu poder, o fogo, desceu, queimou, aquilo, queimou, as pedras, que, ele, ali, Elias, falou, prenda, Elias, esses, são, profetas, falso, levou, eles, até, a beira, do rio, lá, e, lá, Elias, os matou, mas, não foi, uma oração, longa, foi, a convicção, que, ele, tinha, da palavra, ele, poderia, falar, e, isso, iria, acontecer, porque, se, eu, não, tivesse, convicção, que, poderia, falar, e, vocês, iria, me, ouvir, eu, nem, viria, já, pensou, eu, chego, aqui, começo, falar, e, as, pessoas, começam, levantar, e, sair, mas, eu, uma, convicção, se, a, palavra, é, de, Deus, e, eu, venho, aqui, perante, filhos, de, Deus, as, pessoas, irão, ouvir, irão, acentuar, isso, com, amém, com, glórias, a, Deus, porque, a, voz, é, minha, mas, a, palavra, de, Deus, é, ele, que, escreveu, ele, que, ensinou, a, minha, a, vocês, então, nós, vemos, o, poder, dessa, palavra, também, com, Eliseu, quando, Elias, subiu, Eliseu, ficou, com, essa, palavra, e, quando, ele, pegou, ele, falou, vou, experimentar, a, minha, palavra, eu, vou, experimentar, essa, esse, poder, ele, chegou, no, no, Rio, Jordão, ele, bateu, aquela, capa, e, teve, que, experimentar, a, fé, dele, e, ele, falou, onde, está, o, senhor, Deus, de, Elias, as, águas, se, abriram, e, ele, entendeu, que, quando, ele, se, dedica, aquilo, quando, ele, tem, convicção, que, o, Deus, é, verdadeiro, ele, pode, falar, e, as, coisas, se, cumprem, e, quando, Eliseu, depois, também, chegou, naquela, viúva, e, ela, só, tinha, alguma, um, pouquinho, de, comida, e, a última, refeição, para ela, para o filho dela, ia comer, e, depois, não tinha mais, poderia morrer, qual, foi a palavra, que, ele, falou, faça, um, bolo, para mim, primeiro, porque, o, azeite, não, secará, a, farinha, não, vai, se, acabar, e, aquela, viúva, foi, próspera, por, que, porque, aquela, palavra, tinha, vida, a, minha, palavra, a, sua, palavra, tem, não, tem, que, carregada, de, morte, não, tem, que, ser, carregada, de, maldição, ela, tem, que, ser, que, a, pessoa, receba, e, fica, feliz, já, imaginou, o, rapaz, ali, vai, abrir, uma, padaria, e, ele, tá, aqui, todo, contente, com, com, as, suas, reservas, eu, vou, abrir, uma, padaria, ele, vem, para, você, conta, para, mim, mas, aí, chega, um, outro, e, esse, outro, chega, e, fala, assim, não, abre, não, não, abre, não, porque, eu, conheço, três, que, abriu, faliu, aquele, rapaz, ele, não, tá, faltando, com, a, verdade, ele, tá, a, verdade, ele, conhece, três, pessoas, que, abriram, e, faliu, mas, precisava, é, verdade, mas, precisava, dessa, verdade, naquela, hora, daquela, forma, e, aquilo, vai, na, cabeça, daquele, rapaz, que, tá, desmotiva, e, ele, começa, a, parar, pensar, ele, fala, não, vou, fazer, isso, ele, não, vai, abrir, ou, se, ele, abrir, começa, aquele, desânimo, aquelas, coisas, vai, e, ele, acontece, igual, os, outros, três, por, de, uma, palavra, uma, palavra, errada, mas, ela, era, verdade, tem, um, milhão, formas, de, falar, uma, verdade, mas, muitas, das, vezes, a, gente, escolhe, a, pior, forma, ah, o, irmãozinho, ali, vai, casar, rapaz, mas, está, uma, separação, de, gente, mas, está, um, divórcio, aí, eu, não, sei, não, hein, eu, acho, que, é, melhor, você, olhar, a, bíblia, porque, Paulo, disse, que, era, melhor, nós, ficar, sorteiro, ele, está, falando, mentira, não, ele, está, falando, a, verdade, mas, olha a hora, olha a forma, então, a gente, tem que saber, o que fala, porque, a gente, pode, prejudicar, as pessoas, isso, pode, mudar, no destino, das pessoas, e, nós, podemos, ser, culpado, por isso, agora, a, forma, rapaz, vai, abrir, a, padaria, mesmo, que, você, tenha, essas, verdade, fala, rapaz, eu, conheço, três, que, não, der, conta, abriu, mas, eu, acho, que, a, forma, deles, trabalhar, não, foi, bem, sucedido, porque, não, sabia, esse, ramo, mas, na, sua, vez, Deus, vai, te, honrar, rapaz, você, vai, fazer, o, melhor, pão, que, tem, você, vai, ser, bem, sucedido, porque, já, olhou, nessa, redondeza, aqui, só, tem, padaria, lá, longe, outra, cara, mas, se, você, abrir, você, vai, ser, bem, sucedido, aquela, palavra, anima, a, pessoa, meu, irmão, casa, mas, ore, peça, a, Deus, porque, seu, casamento, tem, que, ser, uma, benção, tem, que, ser, uma, forma, dos, outros, jovens, olhar, e, falar, ali, tem, Deus, Deus, é, base, toda, a, família, e, vocês, vão, ser, feliz, não, é, usar, a, verdade, de, uma, forma, que, só, vai, machucar, só, vai, causar, danos, você, tem, uma, boca, que, pode, abençoar, as, pessoas, e, você, vê, uma, pessoa, que, está, enferma, fala, assim, Jesus, Cristo, vai, te, dar, saúde, você, vai, curado, em, nome, do, senhor, Jesus, porque, ele, é, o, doutor, ele, é, o, grande, curador, e, nós, como, cristão, nós, temos, que, exercitar, essa, fé, exercitar, essas, palavras, e, ver, acontecer, Jesus, quando, encontrou, Pedro, lá, pescando, ele, e, Pedro, tinha, Simão, Pedro, estava, pescando, e, e, já tinha, cada noite toda, não tinha pegado peixe, falou, jogue do outro lado, jogue do outro lado, aqui, e, eles, arrastaram aquelas redes, cheias de peixe, agora, foi a palavra, dita, de uma forma certa, jogue, que você, vai pegar, já, pensou, chegar, ih, você não pegou nada, sai logo daí, o mar, não está para peixe, hoje, rapaz, eu acho, você não vai conseguir, não, porque, há uma crise, nós, podemos, falar, palavras boas, nós, podemos, exercitar, as palavras boas, nós, podemos, exercitar, as bênçãos, a bíblia, é recheada, de mostrar, que existe, bênçãos, maldição, bênçãos, maldição, e, nós, temos, o poder, de poder, escolher, você, pode, falar, de agora, em diante, da minha boca, só sai bênçãos, há pessoas, que, você, fala com ela, e, as palavras, são doces, e, você, dá prazer, em ouvir, a pessoa, mas, essas palavras, não são doces, porque, exclui a verdade, não, é pelo, um monte, de verdades, que tem ali, você, não precisa, ser bonzinho, falar coisas boas, sem, excluir a verdade, não, fale a verdade, mas, há formas, de falar, o irmão, errou, oh, meu irmão, oh, o senhor sabe, isso aí, está errado, mas, oh, o senhor sabe, que a gente, só um falho, né, agora, a gente, tem que procurar, fazer sempre o melhor, procurar, não errar mais, e, sempre, buscar, o perdão de Deus, falando a ele, agora, o irmão, errou, irmão, a Bíblia, diz que, não é assim, não, irmão, sabia, que se o senhor, continuar desse jeito, o senhor vai para o inferno, você não vai ajudar nada, a verdade, ela tem formas de dizer, e a gente, não precisa escolher, a pior forma, tem muitas pessoas, que matam, matam com a verdade, usando a verdade, mas, da forma pior, isso se chama, sincericídio, é a sinceridade, com o homicídio, você pode pesquisar isso, a verdade, de forma cruel, ela mata, ela prejudica, e você pensa, que Jesus se agrada, olha lá, meu filho está falando a verdade, está machucando um monte de gente, mas está falando a verdade, se a voz de Deus, é mansa, é suave, quando, quando Elias, estava lá, escondido na caverna, passou um terremoto, passou um fogo, passou uma tempestade, mas Deus, não estava nisso, quando veio, uma brisa suave, aquela voz, era Deus, devemos pegar, esses exemplos, a Bíblia está recheada, de exemplos, que nós podemos seguir, mas o mundo, também está aí, recheado, de exemplos, que quer te tirar, do caminho, agora, se você também, é uma pessoa, que só pensa, em reclamar da vida, e se você, só reclama, que eu não consigo nada, que eu sou ruim, que eu não, ai, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, fique sabendo, as nossas palavras, tem poder, e você sempre, vai ser desse jeito, você tem que começar, a mudar esse hábito, tem que começar, a falar, está difícil, mas eu vou conseguir, eu vou conseguir, porque Deus, é meu amigo, e ele diz, que é para mim, seguir os conselhos dele, e ele diz, pedis, o que quiseres, que será feito, se ele, ele te deu, essa autoridade, de falar, para um monte, erga-te, e te lança no mar, você pode ter, imaginação, não vou pedir isso, para que eu vou querer, um monte, que erga daqui, mas Jesus disse, se quiser, até isso pode ser, mas tem coisas melhores, tem coisas mais importantes, e você pode pedir, e essas coisas, talvez seja bem menores, do que levantar um monte, por aí, então, nós cristãos, devemos começar, a exercitar, as nossas palavras, a nossa fé, agora, toda vez, que você fala, você também profetiza, toda vez, que você fala, uma palavra, você está profetizando, e se você profetiza, você vai colher, os frutos, dessa profecia, porque Deus, nos deixou aqui, como imitadores dele, e ele, quando estava aqui, fez muitas coisas, ele falou, e acontecia, e se nós somos, imitadores, temos que começar, saber, o que vamos profetizar, o que você vai falar, para o seu filho, ah, esse menino, é um imprestável, isso aí, vai ser um vagabundo, cuidado, depois, você não vem, reclamar lá, olha esse menino, ué, mas você, profetizou lá atrás, que ele seria um vagabundo, você falou, que ele não prestava, você chamou ele, quantas vezes, da palavra, danado, pegue o dicionário, e olhe, é o condenado, ao fogo do inferno, amaldiçoado, ah, mas esse menino, é danado, você está profetizando, cuidado, com o que você fala, ah, esse homem, fala do marido, esse homem, é imprestável, ah, esse homem, não serve para nada, você está profetizando, e vice-versa, fala da mulher, dos filhos, fala da mãe, do pai, nós devemos, tomar cuidado, estamos vivendo, nos últimos minutos, há quase, dois, mais de dois mil anos, atrás, João, o apóstolo do amor, usou uma expressão, tão bonita, filhinhos, e ele diz, estamos na última hora, faz tempo, nós estamos realmente, na última hora, chegando, os últimos acertos, Deus está dando tempo, tempo ao povo, para que se acerte, se você for fazer as contagens, fazer, dar uma olhada, você vai ver, que nós já estamos, até atrasados, na hora de partir, uma geração, há 70 anos, em 2018, Israel, comemorou, essa geração, e lá, em Mateus 24, Jesus tinha falado, né, olha aí, a parábola da figueira, Jesus sempre, dando um alerta, quando ela florescer, der frutos, é sinal, de verão, é sinal, que eu estou às portas, quem é essa figueira, Israel, floresceu, está dando frutos, e o que nós estamos fazendo, nós estamos cuidando, nós estamos, guardando, a palavra dele, em nosso coração, o que que a nossa mente, está pensando, estamos pensando, nas coisas, que são lá de cima, ou estamos pensando, no futuro, ah, eu vou comprar, uma casa, um carro, eu vou investir, nisso aqui, porque eu quero, me parecer bem, se preocupe, com a sua salvação, essas coisas, vão ficar tudo aqui, você não vai levar, nada, a única coisa, que você vai levar, daqui da terra, é o caráter, de Cristo, que você, adquire em, tribulações, então, não dê ouvidos, a fofocas, não dê ouvidos, a calúnias, dê ouvidos, a coisas boas, preste atenção, nas mensagens, o povo, estão aí, falando das fitas, as fitas, essas mensagens, ela só foi traduzidas, colocada no papel, mas se você quiser, tem áudio, ouve elas, é, a voz do mensageiro, a voz do sétimo anjo, está aí disponível, mas a gente, vamos ler então, um romance, vamos ler um livro, de piadas, e vamos, não, vamos focar, na palavra de Deus, vamos exercitar, essa palavra, de profecia, essa palavra, de cura, meu irmão ali, está doente, mas eu vou, lá, e eu vou orar por ele, e eu tenho certeza, que Deus vai ouvir, a minha voz, e você tem que chegar, e falar a palavra, receba a sua cura, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, você tem esse poder, se Deus te deu, esse poder, para até levantar montes, e jogar ele no mar, para que não usar, para curar o irmão, e a irmã, para profetizar, que o filho dele, vai voltar, que a filha dele, vai voltar, e a filha dele, vai voltar, note, a rainha de Sabá, ela ficou sabendo, da, sabedoria, de Salomão, e ela viajou, ela cruzou o mundo inteiro, uma das viagens, mais longas que existe, só, para ouvir, a palavra, para ouvir o que, o que, Salomão, tinha para dizer, agora, ela cruzou, isso tudo, essa viagem, que durou muitos dias, não foi de avião, não foi de carro, foi muito, correndo perigos, bandidos, e ela estava levando ouro, ela estava levando, joias, só, para ouvir, a palavra, porque, aquela palavra, provinha de um Deus, então, e nós, será que estamos fazendo, tanto esforço, para virmos, buscar a palavra, eu tenho certeza, que quando ela chegou lá, cada palavra, que, Salomão falava, ela escutava, e prestava atenção, nos mínimos detalhes, porque ela ia falar, eu viajei muito, não vou perder, uma palavra sequer, não foi, uma viagem, de dois, três dias, não, eu vou prestar atenção, então, é como, a palavra, está aqui, sendo, ministrada, você, você tem, um livro, que é a concordância, para ver, então, aproveite, esses minutos, aproveite, venha, sempre aos cultos, e ouve, e, exercite, a sua palavra, de profecia, exercite, a sua palavra, de bênção, abençoe, uns aos outros, não, só por encontrar, Deus te abençoe, Deus te abençoe, como se isso fosse, um hábito, uma, uma obrigação, não, fale isso com fé, fale isso com amor, com alegria, muitas das vezes, você tem que buscar, essa palavra, a rainha de Sabá, ela buscou, aquela mulher cananeia, quando Jesus encontrou, a descendência dela, o povo dela, era amaldiçoado, ela era da tribo, dos cananeus, agora veja, que Noé, lá atrás, ele não amaldiçoou, o filho dele, cão, mas a descendência, essa descendência, que passou, lá pela terra, prometida, a terra, a terra que manava, leite e mel, quando, os filhos, de Israel, tinha que chegar ali, encontrar gigantes, expulsar, também tinha os cananeus, era um povo, que estava amaldiçoado, e Jesus, passando ali, a mulher pediu, a Jesus, queria, mas Jesus, falou o que, não é lícito, tirar o pão, da mesa dos filhos, e lançará os cachorrinhos, olha, ela já tinha, esse não, mas ela, perseverou, ela foi buscar, ela aceitou, o que Jesus, falou com ela, falou, tá bom, ela, eu reconheço, o meu estado, pode me chamar, do que quiser, mas ela diz, mas até os cachorros, comem, até os cachorros, eu quero, eu quero, e Jesus, olhou e falou, seja feito, como tu queres, olha essa palavra, aí agora, ela poderia, pegar essa palavra, e aplicar, em várias outras coisas, ela, ela queria o que, a cura da filha, mas ela poderia, Deus falou, seja feito como, eu quero, eu quero a cura da minha filha, eu quero isso, eu quero aquilo, tem tanta coisa, que você quer, e Deus já te deu, e você não exercita, a sua palavra, quantas coisas, que Deus te ofereceu, só basta você querer, é para guardar, a palavra dele, lá em Apocalipse, 22, versículo 7, diz, guarde as palavras, dessa profecia, guarde, guarde, então você tem, que exercitar, se Jesus falou, que você tem o poder, para fazer as obras, que ele fez, quando ele esteve aqui, e que você poderia, fazer obras, maiores ainda, do que ele, você já viu, o ponto de vista, fazer obra, do que a que Jesus fez, pois ele te deu, esse poder, só para você, ter uma noção, que ele te deu, esse poder, e tudo isso, está na sua palavra, e você pode, falar, eu tenho certeza, que cada um aqui, tem algo, que quer, que busca, mas que nunca, chegou a exercitar, esse poder, e você tem, essa oportunidade, você pode chegar, e falar, senhor, eu quero isso, eu determino isso, eu declaro isso, está nas suas mãos, está na sua boca, a palavra, eu determino, que o meu filho, volte, aos caminhos de Deus, eu determino, a cura, do meu irmão lá, da minha irmã, a minha irmã, está passando, uma situação, difícil, mas eu, declaro, que ela, vai sair disso, logo, em nome do Senhor Jesus, você pode fazer isso, você pode falar isso, você pode começar, a exercitar isso, e você pode fazer isso, esta noite, quantos creem nisso? o poder, o poder, da cura, o poder, da libertação, o poder, de tirar, qualquer maldição, alguém lançou, a maldição, em você? pois você tem, poder, para rebater isso, porque quem manda, é a vida, e você pode tirar isso, e o bem, sempre vence o mal, amém, você crê nisso, você pode exercitar isso, que Deus abençoe, até a próxima, e aí, tchau, tchau,